Um momento histórico para o clube de regatas do Flamengo, adquirindo oficialmente o seu estádio, o seu terreno para a construção da sua nova casa no leilão. Eu sou o Brownie, você me segue, tem futebol todos os dias aqui no meu perfil, e vamos publicar exatamente o momento do anúncio, o momento do dole uma, dole duas, e vendido o terreno para o Flá. Valor da compra, mais de 138, quase 139 milhões de reais. O orçamento pode passar de um bilhão para toda a construção total da arena, sediada na zona portuária do Rio de Janeiro, no gasômetro. Nessa ação junto ao prefeito e deputado federal Pedro Paulo, considerando... Sacrifícios da prefeitura. Estou muito feliz aqui. Considerando que a proposta ofertada atende às exigências do edital, homologa o resultado final no valor de calma, deixa eu terminar, no valor de... Cadê o valor aqui? 138 milhões, 195 mil reais. E declaro vencedor do leilão, o Clube de Regatas do Flamengo. Aplausos do Flamengo.